Olá a todas e todos, meu nome é José Rafael, sou arquiteto urbanista, licenciado na Geografia e atualmente doutorando em arquitetura e urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Eu vou apresentar aqui o artigo intitulado As Populações Imobiliárias em Termos Vazios na Cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, elaborado junto com as ex-alunas Laís Cristina dos Santos e Aline Trevisan e Santana. Então, a cidade de Cacoal está localizada na região do oeste rondoniense, ela possui 43 anos de emancipação, ela surgiu durante a década de 70 e hoje ela constitui como sendo o quinto maior município do estado, com a população aproximada de 100 mil habitantes. Ao longo do seu processo de ocupação, ela se tornou um polo educacional, atraindo três faculdades particulares e um campus da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e também do Instituto Federal de Rondônia, do IFE. Além do polo educacional, a cidade se constitui como sendo um polo médico, com dois hospitais de porte regional e dois hospitais particulares, também de porte importante para a região. A cidade também possui um aeroporto regional, que possui voos diários para a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela está localizada a 480 quilômetros de Porto Velho, interligada pela BR-364. Com isso, faz com que a cidade se torne um polo, uma cidade bastante importante para a região, o que faz com que apresente uma gama considerável de serviços especializados, atraindo um grande contingente populacional. Então, devido aos serviços presentes na cidade, faz com que haja atração de população de várias outras cidades da região. Então, o objetivo do artigo é analisar esse processo de especulação imobiliária, que enseja a ocorrência de uma segregação sócio-espacial. Então, a especulação imobiliária existente no município faz com que haja, de fato, essa segregação sócio-espacial. A metodologia utilizada foi a realização de levantamentos no ovo, para identificar quais eram os lotes vazios, principalmente na região central da cidade, e levantamentos realizados através de pesquisas nos sites das imobiliárias locais, para ver justamente o preço do metro quadrado e o preço dos imóveis nessa região mais central, já que a gente tinha a hipótese de que havia um grande processo de especulação em decorrência dos altos preços dos imóveis na região central da cidade. E, como resultado, foi constatado a presença de aproximadamente 20 grandes terrenos, considerados terrenos de engorda na região central, próximas principalmente da prefeitura municipal, ou seja, por estarem próximos da prefeitura devido aos serviços existentes, faz com que haja a elevação do preço do sol, e também mais próximas da região mais comercial. Vale ressaltar que essa é uma das regiões que deu origem à cidade, é uma região planejada, posteriormente a cidade se expandiu ao redor desse centro, que está à margem da BR-364. Então, terrenos com aproximadamente 600 metros quadrados, localizados em esquinas de grandes avenidas da cidade, possuem um valor de venda por volta de 1,2 a 1,5 milhão de reais, o que dá aproximadamente de 2 a 2.500 reais o preço do metro quadrado apenas em terreno. A causa constatada durante esses levantamentos, principalmente ao longo dos últimos 10 a 20 anos, é que o alto preço desses terrenos, que ocasionou a especulação imobiliária, eles foram impostos principalmente pelas próprias imobiliárias locais, que supervalorizaram o preço desses lotes ao longo dessas duas últimas décadas. Então, as imobiliárias incentivavam a supervalorização desse preço, para que houvesse também ganhos maiores, tanto para os proprietários, quanto para os próprios donos das imobiliárias. O resultado foi que houve um grande processo de expulsão da população de baixa renda, para regiões cada vez mais afastadas dessa região mais central, principalmente depois da elaboração de loteamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que estão localizados a aproximadamente 6 quilômetros da região central. Ressalta-se também que há uma grande ausência de um transporte público de qualidade, fazendo com que haja um alto custo de deslocamento para essa população de baixa renda. Então, foi constatado como conclusão, como consideração, que o processo de expulsão com a supervalorização do preço da terra na região central, faz com que haja, de fato, uma expulsão da população mais pobre para a região cada vez mais periférica da cidade, onde a gente verifica hoje a existência dos loteamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Olá, meu nome é Camila Reis, sou aluna do mestrado da FAUSP, e o tema do artigo que eu vou apresentar é sobre o lugar das arquitetas na arquitetura brasileira contemporânea. O significado de lugar presente no título fala sobre os poucos espaços de visibilidade e reconhecimento destinados à produção arquitetônica feminina. No Brasil, as pesquisas, palestras, discussões, publicações sobre a produção feminina na arquitetura evoluem lentamente. No âmbito internacional, as questões de gênero vêm sendo introduzidas no campo da arquitetura, urbanismo, há algumas décadas, com início na década de 70, introduzido principalmente por autoras e arquitetas norte-americanas. Somente nos primeiros anos do século XXI foram editados os primeiros livros em português que tratam do assunto de gênero no campo da arquitetura. Quando falamos dos espaços de visibilidade na profissão, estamos falando das premiações, publicações em revistas especializadas, participação nos conselhos da profissão, presença nas instituições de ensino. Como destaca a arquiteta e pesquisadora Zayda Moussa, o mundo da divulgação do conhecimento arquitetônico e urbano não se mantém alheia à construção dos papéis, tanto com a publicidade quanto com a proeminência dada às mulheres e homens em conferências. Proeminência dada às mulheres e homens em conferências, textos e publicações de homens, em que nós, mulheres, estamos em clara minoria. Dessa forma, as revistas especializadas são recurso privilegiado para entendermos os modos de pensar e atuar que caracterizam os diferentes momentos da cultura arquitetônica. Para discutir a atuação do reconhecimento das arquitetas no âmbito nacional, eu realizei os levantamentos sobre os projetos, artigos e entrevistas publicados na revista Projeto Design, do ano de 2001 a 2015, da edição 251 a 428. Os números levantados buscam mostrar como ocorreu a divulgação da arquitetura contemporânea brasileira nos primeiros 15 anos do século XXI, e qual foi o espaço destinado à produção dos arquitetos nesse período. Durante o recorte temporal estabelecido, foram publicados, no total, 1.363 projetos. Desses, 366 são de autoria de arquitetos ou de escritórios de arquitetura que têm arquitetos como sócios. Ou seja, há somente 27% dos projetos publicados. Nesse mesmo período, foram realizadas 161 entrevistas. Dessas, apenas 16 foram realizadas com arquitetos. Ou seja, apenas 10% do total de entrevistas feitas. Por último, o levantamento dos artigos mostrou que apenas dois artigos trazem um debate sobre a questão de gênero e a atuação das arquitetas na profissão. Tratam-se dos artigos Mulheres, Cadeiras e Amofadas Bordadas, publicado em 2004, de autoria de Fernando Serapião. E o artigo Cal, Censo dos Arquitetos 2013, Raio-X do Arquiteto, publicado em 2013, da autoria de Adilson Melendez. A obliteração das mulheres não só passa pelas instituições de consagração da profissão, como também é refletido no sistema educacional. Segundo o último levantamento realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, em março de 2019, há uma prevalência de arquitetas e urbanistas mulheres no Brasil. Elas representam 63% do total dos profissionais de atividade no país. Os dados do Cal também mostram que na faixa etária, até 25 anos, as profissionais representam 79% do total de arquitetos e urbanistas. E entre a faixa etária de 26 e 30 anos, o percentual é de 72%. E a maioria se mantém até a faixa dos 60 anos. Como reflexo da maior presença feminina no mercado de trabalho, as arquitetas e urbanistas são também maioria entre os profissionais que emitem, que emitiram as RRTs. Porém, a proporção cai para 47% quando analisadas as RRTs emitidas por responsáveis técnicas mulheres nas empresas registradas no CAP. O quantitativo dos alunos egressos na FAUS, também no período de 2001 a 2015, mostra que do total dos 2060 alunos que se formaram, 60% são mulheres. Entretanto, quando analisamos o quadro de professores de projetos na graduação e na pós-graduação da mesma instituição, apenas 25%, 31%, respectivamente, são sexo feminino. Os números expostos ao longo do artigo e da apresentação mostram que os cursos de graduação de arquitetura e urbanismo possuem mais mulheres. As arquitetas são maioria no profissional registrados no CAP e também são os profissionais que mais emitem RRTs. Porém, os espaços de reconhecimento da profissão ainda são masculinos. É possível afirmar que a divisão sexual do trabalho na arquitetura e no urbanismo reproduz e reafirma o modelo dominante que historicamente marca a nossa sociedade. e que a feminização numérica indica apenas a diminuição da exclusão de um sexo em relação ao outro e não é sinônimo de igualdade. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriela e eu apresento aqui o trabalho intitulado de Prostituição em Cidade, Estratégias de Territorialização e Disputas por Espaço no Centro de Salvador, que tem como objeto de estudo as ações policiais para o confinamento das prostitutas no Centro de Salvador, num período entre a década de 1930 e 1960, sendo que essas ações foram identificadas através de reportagens de jornal. Para uma melhor sintetização do trabalho, eu organizei a apresentação em torno de três pontos principais abordados no artigo, sendo que o primeiro ponto, então, é a influência da política francesa de regulamentação da prostituição nas ações policiais para confinamento das prostitutas no Centro de Salvador. Essa política de regulamentação surgiu no contexto das reformas urbanas de Paris do século XIX e propunha uma organização de um aparato estatal específico para o controle das prostitutas, pautada em uma ordem moral sanitarista, que se preocupava na época com o perigo de contaminação que as prostitutas representavam para a sociedade como um todo, já que elas eram enxergadas naquele momento como potenciais focos de doença, além de, do ponto de vista moral, representarem também uma imagem oposta do modelo da mulher ideal da época. Dentro, então, das ações para o controle das prostitutas, dentro dessa política, estava a separação na cidade dos espaços ocupados pelas prostitutas, daqueles ocupados pelo restante da população. No caso do Brasil, essa política nunca foi oficialmente adotada pelo governo, mas ela influenciou a forma de atuação da polícia sobre as prostitutas, no âmbito da moralização dos costumes. E um dos resultados foi a existência dessas operações policiais de confinamento das prostitutas como uma forma de aumentar o poder de controle institucional que a polícia possuía sobre a atividade, né? Então, partindo desse primeiro ponto, o segundo, ele analisa como as operações de confinamento da prostituição implicaram na localização das prostitutas em espaços escondidos, precários e desvalorizados do centro de Salvador, e como essas operações também se relacionavam com os processos de desvalorização e revalorização dos centros urbanos, né? O que foi identificado é que, inicialmente, essas operações policiais, elas buscaram confinar as prostitutas em ruas isoladas dos principais fluxos de circulação do bairro e ruas que não estavam inseridas nos projetos de melhoramento das áreas centrais do início do século XX. E que, por isso, não apresentavam condições ideais, né? Apresentavam condições precárias de habitação e de acesso a serviços urbanos. E, além disso, eram áreas protegidas por medidas de preservação do patrimônio, o que contribuía para o aumento de uma situação de abandono e de crescente degradação, já que essas medidas de proteção diminuíam o interesse pela área, né? Diante dessa dificuldade de adequação do espaço para essas novas formas modernas de vida. Só que, décadas depois, principalmente no final da década de 50, essas áreas vão começar a ser de interesse pela sua potencial valorização para o fluxo turístico e cultural, né? Então, vai crescer o interesse para a recuperação física desse núcleo histórico tombado e, ao mesmo tempo, a gente identifica como essas áreas vão começar a receber, em paralelo, as ações policiais para o deslocamento das prostitutas, né? No momento em que essa área começa a ser revalorizada e, potencialmente, há a expectativa de que seja recuperada. E, por fim, o terceiro ponto exposto é o de que, apesar dessas ações, dessas estratégias de territorialização do Estado acontecerem, as prostitutas, elas continuaram ocupando os espaços não autorizados e, a partir disso, instauraram processos de disputas por espaço no centro de Salvador, né? Então, são diversas as reportagens de jornais que denunciam a presença ilegal das prostitutas em diversas ruas do centro, que na segunda metade do século XX ainda vai apresentar locais de prostituição espalhados organicamente pelo território e sem o controle efetivo do Estado. Então, de forma geral, essas foram as principais questões que eu busquei abordar ao longo do trabalho. Eu espero que essa rápida exposição possa contribuir para alimentar a discussão no dia do evento. Obrigada pela atenção e até breve! Olá, meu nome é Bárbara e eu sou mestranda no Programa de Pós-Gradulação em Urbanismo da UPRJ, ou para a UPR. O artigo que eu vou apresentar, ele se intitula A Mulher na Paisagem Excluída – Uma Disputa de Poder? O objetivo principal desse trabalho é debater a invisibilidade da mulher na paisagem urbana, a partir dos argumentos apresentados no livro de Sivir Federici, Caliban e a Bruxa – Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, publicado no Brasil em 2017, e por meio do conceito de paisagem alternativa excluída, do geógrafo Denis Cosgrove. Busca-se analisar a categoria mulher e entender quais são as diferenças de gênero no ambiente urbano. Bom, como ponto de partida, entendemos aqui que o urbanismo, enquanto técnica e campo teórico, é o acontecimento do mundo moderno. A disciplina tem seus origens no século XIX, quando a expansão da sociedade industrial provocou uma nova forma de reflexão sobre a cidade e seu aumento intensificou a pobreza. Nessa perspectiva, o campo do urbanismo é estruturante para o capitalismo, e por meio dele que se permitia idealizar as cidades. Ele surge justamente como forma de organização do crescimento acelerado das urbias industriais. A riqueza das sociedades, onde rege a produção capitalista, configura-se então como uma acumulação de mercadorias e exploração do trabalho. Dentro do debate sobre o modo de vida moderno, Silvio Federici tem sido instrumental no desenvolvimento do conceito de reprodução. Federici complementa a teoria marxista de acumulação primitiva. O conceito é usado por Marx para descrever a gênese histórica do capitalismo. Segundo Marx, a origem do modo de produção capitalista está ligada a um processo de expropriação da produção, que separou o produtor direto dos seus meios de produção, e formou enormes massas de necessitados. O trabalho doméstico não remunerado tem sido um dos principais pilares da produção capitalista, ao ser o trabalho que produz força de trabalho. Além do mais, ele muitas vezes é classificado como improdutivo, o que fortalece a subordinação das mulheres aos homens no capitalismo. Silvio cita cinco ações que foram fundamentais para a desvalorização dessa mulher como trabalhadora. A retirada de direitos sociais, a diferenciação sexual do espaço, restrita ao espaço privado, a divisão sexual do trabalho, a instituição dos papéis de gênero, a depreciação literária e cultural da mulher. Então, se pela história percebemos que a feminilidade é uma função do trabalho, sabemos que as mulheres são uma categoria específica de trabalhadores. A realidade brasileira contemporânea não é muito diferente. Ainda podemos observar o encarceramento massivo de mulheres negras, a representação objetificada da mulher nos meios de comunicação, e a criminalização do aborto. Se na divisão do trabalho as mulheres ficaram encarregadas do trabalho reprodutivo, não remunerado, como as tarefas domésticas, a educação dos filhos, entre outras funções, e aos homens e a produção, a atividade remunerada na esfera pública, essa divisão das esferas historicamente implicou em diferentes relações com os espaços público e privado. Consideramos aqui a abordagem do geógrafo Denis Kostkrogli, que identifica múltiplas paisagens simbólicas, dentre elas a paisagem da cultura dominante e a paisagem alternativa. A cultura dominante estabelece uma relação de poder sobre um outro grupo e está baseada no controle dos meios de vida. Esse grupo dominante determina onde estão as forças de uma comunidade. Já as paisagens alternativas trazem o que é menos visível. Kostkrogli as classifica em residuais, quando se perde seu significado original, emergentes, quando possuem pouca permanência sobre a paisagem, porém provocam futuros alternativos, e excluídos, a narrativa não contada e negligenciada. Essa última categoria é sinalizada pelo autor como um problema de gênero na paisagem, onde existe o apagamento de narrativas femininas frente à cultura dominante. As mulheres fazem parte da parcela da cultura excluída da paisagem pública, já que o uso da paisagem por elas durante muito tempo se deu na paisagem doméstica. Em resumo, compreende-se nessa pesquisa que o urbanismo e as cidades capitalistas são pensadas para a organização do capital e do proletariado. Dessa forma, as mulheres possuem um papel secundário e privado. A elas, o espaço confinado do lar. Nas ruas, a insegurança de um corpo que não deveria estar ali. Com este breve panorama apresentado, percebemos que a sociedade patriarcal limita os espaços permitidos, geralmente atrelados aos horários previamente definidos, normatiza o modo como as mulheres devem se vestir e se comportar. São inúmeras as regras que nós precisamos nos submeter para que a nossa presença seja tolerada. As cidades são o palco e agente dessas contradições, e disputas de poder da sociedade. Para que a luta pela emancipação feminina seja completa, é preciso pensá-la em conjunto com a libertação racial e a classe trabalhadora. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isabela, eu sou mestranda da PPG FAU-NB, e o artigo aceito para a mesa temática do Enampark foi A Transformação da Mulher Japonesa, PAU, a Instalação Manifesto de Toyoito Kazuyo Sejima. Esse artigo é um desdobramento da minha pesquisa, da minha dissertação, em que eu pesquiso mais profundamente A Vida e a Obra de Kazuyo Sejima. Em resumo, o artigo discute aspectos fundamentais para a construção da identidade da mulher nipônica ao longo do tempo, e como que esses aspectos são encontrados nesse projeto de Toyoito Kazuyo Sejima, nessa moradia para a mulher nômade de Tóquio. Então, o objetivo dessa pesquisa é reconhecer a trajetória pela qual passou a mulher japonesa, expondo uma mudança na maneira de viver no Japão contemporâneo, que passa a melhor aceitar a mulher como ser individual, respeitando sua autonomia. O artigo é dividido em três partes. A primeira é a posição da mulher na sociedade japonesa, e aqui nessa parte eu busco entender um pouco das questões históricas, do que estava por trás, e a partir daí, e de relatos tanto históricos quanto míticos, é possível encontrar um Japão matriarcal. Por exemplo, 16 imperadores que ascenderam o trono durante o século VII e VIII, deles oito eram mulheres, e duas delas foram imperatrizes por duas vezes. Então, aqui a gente reconhece, a gente vê que as mulheres também tomavam posições de governo, posições de poder. E isso foi se distanciando à medida que os conflitos civis foram crescentes, foram crescendo no Japão, e também que a figura do samurai foi se fortalecendo. Então, assim, o homem ia à luta, e a mulher ficava responsável pelas questões domésticas, por cuidar da família, por alimentar a família, por todas essas questões. Além disso, apesar do próprio gênero ser um fator influente nessa hierarquização da sociedade japonesa, e que é muito forte, havia também uma grande diferença quanto à classe social à qual a mulher estava inserida, se nascida sob tradições aristocratas ou pertencentes a classes mais inferiores. E a Ruth Benedict até complementa, que fala que não se trata apenas de diferenças de classes que devem ser reconhecidas constantemente pela conduta apropriada, embora isso também seja importante. Mas sexo, idade, laços de famílias e relações anteriores também são. A segunda parte da pesquisa compreende o cenário da mulher e a cultura da mulher japonesa e a cultura japonesa. Então, aqui, a gente encontra aspectos que falam, que descrevem muito bem as situações de convívio dentro de uma família, hierarquicamente falando, japonesa. E, além disso, a gente consegue avaliar a partir de dados estatísticos trazidos pela National Geographic de uma publicação de 2019, dados que mostram um Japão contemporâneo ainda com reflexos muito patriarcais, onde a gente encontra que apenas 10 a 14% dos cargos públicos são ocupados por mulheres, o que o deixa atrás de vários países sub-envolvidos em desenvolvimento e, de forma alguma, equiparados a países nórdicos, europeus, aos quais ele se equipara, ele se aproxima em uma condição socioeconômica. O ranking também verifica o empoderamento feminino. Em meio a 167 países, o Japão ocupa a 29ª posição, o que também não condiz com essa situação dele, mostrando que essas questões culturais e históricas ainda estão muito enraizadas. A terceira parte mostra a mulher na arquitetura, que é como a gente vê representada a posição da mulher por Toyo Ito e Kazuyo Sejima nesse projeto PAO. PAO significa Habitação Nômade, em mongol. Então, eles pegaram essa ideia do que é essa habitação nômade e trouxeram para o contexto japonês em meio a um cenário de prosperidade econômica, que era em 1972. Então, é um projeto que nasce dessa ideia, que nasce dessa mulher nômade que quer viver a cidade de Tóquio. Então, eles pensam um espaço muito essencial onde tem esses poucos utensílios, que um é para maquiagem, outro para refeições leves, outro para poder ver revistas de viagens, de guias e vivenciar a cidade. Aqui, a casa é destruída por fora, deixando suas funções nas dependências da cidade. É uma mulher que quer viver intensamente a cidade mesmo. Então, ela já começa a mudar de espírito. E, como considerações finais, o interessante desse artigo é ver justamente essa trajetória em que começa com o entendimento de uma sociedade japonesa matriarcal onde a mulher ocupava posições de poder e ela vai se transformando ao longo do tempo. Ela sofre as influências, claro, de uma sociedade também patriarcal e, com isso, ela vai tentando o seu espaço ainda assim. E, por meio desse projeto, a gente vê que é crescente cada vez mais a busca dessa mulher pelo espaço, para ela se reafirmar como um indivíduo que preza por seus anseios e necessidades. Então, é isso. Essas foram as referências bibliográficas. Obrigada. Bom, meu nome é Leila Saades. Eu sou doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura da UNB. Minha orientadora é a Luciana Saboia. Eu estou trabalhando com uma localidade daqui do DF chamada Cidade Estrutural, mas hoje eu trouxe uma comunicação que foi uma adaptação, um artigo que eu adaptei da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2014. Na minha dissertação, eu trabalhei com memórias de mulheres que atuaram nos movimentos sociais em outra localidade aqui do DF, que chama Paranoá. E aí, hoje, eu trouxe um recorte dentro dessa pesquisa mais ampla, que foi a minha pesquisa de mestrado. Bom, dentro dessa pesquisa mais ampla, eu vou trabalhar com um recorte que é a chegada das três narradoras, que são a Eva, a Creuse e a Lourdes, no Paranoá. Então, os objetivos são principalmente identificar e compreender como elas, elas três, relembram essa primeira relação delas com esse espaço que hoje é o Paranoá. e aí, a partir disso, entender se nas narrativas delas a cidade, essa chegada nesse espaço, ela é percebida como um elemento fundamental, integrador das suas identidades, da maneira como elas narram a si próprias. O Paranoá, ele está localizado ali no canto superior direito, circulado em verde, relativamente próximo ao plano piloto, que é a área tombada do DF, que é aquela que a gente vê na TV, que tem as suas, a norte, que tem os planos dos ministérios. Então, essa proximidade com essa região muito valorizada, que é o plano piloto, acaba tornando o Paranoá interessante para a especulação imobiliária. Bom, alguns marcos históricos do Paranoá, ele surgiu de um acampamento destinado a funcionários da construção civil que iam construir a barragem do Paranoá. Surgiu em 1957 e, na teoria, ia ser desativado, depois da barragem ser inaugurada. Mas, no fim, aconteceu, vários funcionários continuaram, as famílias chegaram e aí foi surgindo o Paranoá. Mas, o crescimento populacional mesmo aconteceu a partir da década de 80, 1980, e aí o governo começou a se incomodar, então, houve várias tentativas de remoção dessa população dali. A população se organizou de diversas formas, muito forte o movimento social, os movimentos sociais lá no Paranoá. E uma das ações eram os barracassos, que aconteceram em 1981 e 89, que eram quando vários barracos eram construídos da noite para o dia para dificultar a ação da polícia de derrubada. A fixação do Paranoá se deu em 1988, mas aí depois houve uma mudança da localização no Paranoá mais de baixo, a parte mais baixa, mais perto do lago, para o Paranoá, reconhecido como Paranoá de cima, em 1989. E em 93, foi tombada a Igreja de São Geraldo, que é bem representativa do surgimento dos movimentos sociais do Paranoá. A pesquisa que eu desenvolvi utiliza a metodologia da história oral, fiz as entrevistas de história de V. Os conceitos principais são de gênero, identidade territorial e memória, entre outros. E o que me interessou mais foi a questão da cidade imaginada, da cidade lembrada por elas, não daquela da cidade física, material. E dentro desse artigo eu vou trabalhar, como eu disse, com as memórias iniciais delas. Bom, aqui a Eva, ela vai falar um pouco como é que foi essa decisão de mudar para o Paranoá. Foi ela que decidiu. Ela tinha três filhos quando ela tinha 17 anos, então ela teve o primeiro com 15, depois o primeiro com 16 e a filha com 17. E aí, aos 18 anos, ela estava morando na casa da sogra, lá na Ceilândia, e aí ela ouviu uma notícia, ouviu um boato de que estava tendo esse lugar aí, que era o Paranoá, e que estava em vias de legalização. E aí, ela foi para lá, contra a vontade do marido dela, foi sozinha, no primeiro momento. Aí, a irmã dela ajudou, a mãe ajudou, construiu um barraco lá, ficou lá, morando sozinha um tempo, depois ela trouxe os filhos, e aí o marido foi depois. E aí, para ela, na narrativa dela, a mudança para o Paranoá foi assim, como se fosse a primeira escolha dela como sujeito, assim, aparece como um marco muito importante para ela, a partir daquele momento, a partir dessa decisão, ela se tornou uma mulher, ela podia comandar a casa dela, ela fala muito isso, assim, de comandar a casa. Então, foi muito importante, dentro da narrativa dela, essa mudança. Já a Creuza, ela veio em outra, com outra conjuntura, assim, ela veio com a família dela, ela não queria mudar para cá, foi uma outra história, e aí, quando ela chegou, ela achou aquilo muito estranho, o jeito que as pessoas viviam, o fato das pessoas morarem longe do trabalho, que para ela era muito estranho também. Então, foi uma outra relação, não foi algo agradável, bom, que ela reconhece como uma ruptura positiva na vida dela. E a Lourdes, ela já foi adolescente, com 15 anos, e o fato dela participar, ali, de um grupo de jovens católicos, fez com que ela se identificasse muito com o Paranoá, e criasse laços muito rápido. Então, essa mudança no Paranoá é vista por ela de uma forma positiva. Nas três narrativas, essa mudança é uma ruptura, nada a Creuza, não é uma ruptura positiva, mas de Eva e Lourdes, sim. Mas negativa ou positiva, ou complexa, como são os processos das nossas vidas, elas foram, a mudança para o Paranoá foi muito importante dentro da narrativa delas, foi um elemento importante na formação, na maneira como elas constroem essa identidade delas na narrativa. É isso. do Paranoá, é o desafio, a maneira como ela se ap tookar nesse caso. Está verdade. Obrigado.